Queridos, nós temos um texto, a Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que diz assim, palavras do Senhor Jesus, dizendo, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque, alguém certa feita disse que a Bíblia parece mais um manual de agricultura, como nós encontramos dezenas e dezenas e dezenas de exemplos da agricultura. O próprio Jesus Cristo, o texto não diz, talvez, ele estivesse passando por um vinhedo, e aí então ele se aproxima do tronco daquela videira e diz assim, olha, eu sou esse tronco e vocês são esses galhos, são esses ramos. Os ramos para produzir a uva, a fruta, ele precisa estar ligado no tronco, senão ele não vai produzir a fruta. Jesus disse, assim são vocês, se vocês não estiverem em mim, vocês não poderão fazer nada, alcançar nada, realizar nada. Uma das coisas que volta e meia eu digo, é o meu prazer, a minha alegria, em ver a honestidade da Bíblia, a honestidade do Evangelho. Jesus é muito claro, ele é muito estanque, ele diz, isto é assim, isto é assim, para produzirmos o fruto da alegria, da felicidade, do lar feliz, para produzirmos o fruto da satisfação, o fruto da saúde física, para produzirmos o fruto da unidade, da comunhão, nós precisamos de Jesus. Jesus disse, sem mim, você não poderá fazer nada. Ah Pio, mas eu já tenho tido sucesso em algumas áreas da minha vida. A minha pergunta é, imagina com Jesus. O nosso pequeno êxito, o nosso pequeno sucesso sem Jesus, empalidez, perde a cor, perde o vissor, perde a importância. Quando nós avançamos com Jesus, ligados em Jesus. Mas esse texto também, para mim, ele fala de amor, de amor. Deus está dizendo, olha, eu quero que você esteja conectado a mim. Eu quero que você esteja linkado a mim. Não tente viver a sua vida do seu jeito, independente. Aquele famoso grito, independência ou morte, é claro que é morte. É claro que é morte. Jesus está dizendo, você não pode fazer nada sem mim. E queridos, uma das coisas lindas desse texto, é que isso não é religião, isso não é igreja, denominação, não, não. É o ser humano, o indivíduo, na sua individualidade. Eu e você, ligados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que nos amou, deu provas do seu amor, morrendo na cruz, no nosso lugar. Eu quero fazer um apelo, eu quero fazer um convite muito especial. Talvez, o convite mais importante que você tenha recebido durante toda a sua vida. Você quer estar linkado, ligado, plugado em Jesus? Você quer absorver de Jesus a vida, a felicidade, a paz, a alegria? Você quer ter o perdão dos seus pecados? Ter esta certeza, esta convicção de que Ele te ama, e Ele, de agora em diante, vai sustentar você, na sua jornada existencial? Você quer Jesus? Você quer entregar a sua vida a Ele? Você quer vida? Você quer paz? Você quer alegria? Como eu disse, eu não estou oferecendo para você uma religião, e nem uma igreja, não. Estou oferecendo a sua salvação, a sua paz, em Cristo Jesus. Jesus declarou, com muito amor, com muita verdade, sem mim, nada podeis fazer. Você quer agora começar a viver a sua vida em Jesus, nele e por Ele? Se você quer, aonde você está, por gentileza, com toda a liberdade, e em nome de Jesus Cristo, faça um gesto, levantando uma das mãos, dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero pertencer a Ele, eu quero esta paz, eu quero esta alegria, eu quero esta felicidade. Aqui deste lado, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, pode abaixar a sua mão, mais alguém, ali atrás, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, aqui em cima, Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, ao levantar a sua mão, você está dizendo, olha, eu preciso de Jesus, eu quero viver a minha vida daqui para frente, ligado, na videira verdadeira, em Cristo Jesus, se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, de repente você sente a sua mão pesada, fica um pouco acanhado, mas eu quero dizer que, é a decisão, é a escolha mais importante da sua vida, faça essa escolha, tome essa decisão agora, em o nome de Jesus, eu declaro que você está livre, para fazer essa escolha, para tomar essa decisão, se você ainda não levantou a mão, levante juntamente comigo, diga, eu quero, eu quero a salvação, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero Jesus, eu quero a vida eterna, mais alguém, levante bem alto a sua mão, por gentileza, aonde aqui na frente, amém, Deus abençoe, as vezes eu fico olhando lá atrás, e esqueço de olhar aqui na frente, mais alguém, mais alguém, graças a Deus, aonde, aqui, amém, Deus abençoe, graças a Deus, ali atrás, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, mais alguém, mais alguém, eu quero pedir uma gentileza, todos vocês que levantaram as suas mãos, inclusive vocês lá do mesa Nino, vocês poderiam vir aqui, nós queremos apertar a sua mão, cumprimentar você, se você está com alguém da igreja, essa pessoa poderá acompanhar você até aqui a frente, venha junto, ok, essa pessoa poderá trazer você até aqui a frente, venha, venha, aleluia, sai do seu lugar, por gentileza, vem aqui, nós queremos orar, abençoando a sua vida, em o nome, de Cristo Jesus, pode vir, isso, pode vir, pode sair do seu lugar, pode vir aqui, enquanto vocês estão vindo, eu quero falar, para você que nos acompanha pela internet, você poderá fazer essa oração juntamente conosco, entregando a sua vida a Cristo Jesus, tendo Ele, como teu Senhor, como teu Salvador, isso, pode vir, pode vir, eu quero ainda ampliar, eu quero ainda estender esse convite, para você que, já frequentou uma igreja, por uma ou outra razão, você parou, por uma ou outra razão, você desistiu, mas hoje, você quer reconciliar com Deus, vem aqui a frente, você quer reconciliar com Deus, esta é a sua hora, este é o seu momento, vem aqui a frente, nós queremos orar por você, abençoando a sua vida, em o nome, de Cristo Jesus, pode vir, com toda liberdade, com toda alegria, nós queremos receber você, com muita alegria, em nossos corações, isso, pode vir, pode vir, graças a Deus, eu quero dizer, para todos vocês, que vieram aqui a frente, que nós estamos felizes, com a sua escolha, com a sua decisão, é uma escolha, muito importante, mas olha, é uma escolha, muito importante, essa que vocês estão fazendo, vocês estão dizendo, Jesus, eu quero dar uma chance, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, conduzir a minha vida, guiar a minha vida, guiar os meus passos, a gente, vai vivendo a vida da gente, do nosso jeito, e aí alguém diz, faça isso, você faz, outro diz, faça aquilo, você faz, e de repente, você começa a colecionar, tristeza, de repente, você começa a colecionar, dores, intrigas, fobias, você diz, mas porquê? eu quero fazer tudo certo, eu quero paz, eu quero alegria, o que está acontecendo comigo? foi o que Jesus falou nesse texto, sem mim, disse Jesus, você não pode fazer nada, e agora hoje, você está sendo plantado, enxertado, ligado, a Cristo Jesus, e a partir de hoje, você frutifica a paz, você frutifica a alegria, você frutifica o amor, você frutifica a felicidade, nós vamos orar, e eu quero ajudar você, nesta oração, eu vou dizer uma palavra, uma frase, eu gostaria que você repetisse, faça das minhas palavras, as tuas palavras, repita a minha oração, faça essa oração, coloque a sua mente, em Deus, e Deus vai ouvir, vai ouvir a sua voz, Ele vai ouvir a sua oração, juntamente com toda a igreja, a igreja vai repetir, com um gesto de apoio, de carinho, a vocês que vieram aqui a frente, se você sentir liberdade, se você quiser, feche os olhos, e voz alta, diga assim, Deus, eu venho a ti, em nome de Jesus, eu sei, que sou pecador, que não mereço, o seu amor, o seu perdão, mas nesta hora, eu abro meu coração, e eu recebo, a Jesus Cristo, como meu único Senhor, meu único Salvador, Pai Celestial, lava-me nesta hora, no sangue de Jesus, purifica-me, de todos os meus pecados, e escreva o meu nome, no livro da vida, porque agora eu sei, eu estou salvo, eu sou salvo, nesta hora, eu quebro, todo pacto, toda aliança, com os poderes das trevas, e eu me declaro, livre, liberto, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, encha-me de Ti, seja o meu Consolador, seja o meu Guia, Pai Celestial, com muita gratidão, eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Senhor. Vocês que vieram aqui, fiquem de costas para mim, porque a igreja tem algo a dizer a você, a igreja vai dizer o seguinte, nós amamos, cada um de vocês, sejam bem-vindos, a família de Deus, em nome de Jesus, amém Senhor, aleluia. Queridos, a semana passada, estão prontos para a palavra? Amém. A semana passada, nós começamos a ministrar o assunto, o justo viverá da fé, esse é o mesmo tema, que eu quero falar hoje, só que então, a parte 2, queremos continuar, queremos avançar, um pouco, nesse tema, nesse assunto, o justo viverá da fé, o texto de Romanos, capítulo 1, 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17, o texto diz assim, não me envergonho, vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, aonde é que você encontra o poder de Deus? No, no, evangelho, aonde é que nós encontramos o poder de Deus? No, evangelho, o evangelho é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também depois do grego, porque no evangelho, é revelada, a justiça de Deus, eu vou falar um pouco, sobre justiça, a justiça de Deus, uma justiça, que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo, viverá pela fé, vamos ler juntos, essa última frase, o justo, viverá pela fé, uma vez mais, bem forte, o justo, viverá pela fé, aleluia, na mensagem anterior, eu fiz uma defesa, eu justifiquei, a expressão justo, a palavra justo, quem são justos, e por que somos justos, a Bíblia diz que eu e você, fomos justificados, ou seja, nós tínhamos uma dívida, e essa dívida, nós não poderíamos pagar, não podíamos pagar, não tínhamos como, ok, Deus enviou Jesus Cristo, Ele se fez carne, gente como a gente, e Ele então, assumiu, as nossas dívidas, assumiu, os nossos pecados, assumiu, as nossas falhas, e isso então, fez com que, Ele, Jesus, fosse punido, em nosso lugar, Jesus, Ele foi punido, o juízo, caiu sobre Ele, Ele morreu, Ele foi morto, por causa, dos nossos pecados, e a Bíblia diz, que Jesus, ressuscitou, ao terceiro dia, quando Jesus, recebe a nossa punição, e Ele morre, porque a Bíblia diz, que o salário do pecado, é a morte, Ele morreu, agora, eu estou justificado, Ele pagou, a minha dívida, então, Ele é a minha justiça, ok, a justiça, foi feita, Ele é a minha justiça, Jesus é o meu, Jeová, Siteknu, no hebraico, Ele é a minha justiça, Ele morreu, em meu lugar, agora então, eu sou justo, por quê? Porque eu fui, justificado, e, aqueles que, aceitam a obra de Cristo, aceitam a Jesus, creem nesse sacrifício, creem nesse presente, creem nessa dádiva, essas pessoas, são salvas da ira, salvas do pecado, essas pessoas, estão justificadas, elas estão em Cristo Jesus, por isso, nós fazemos esse convite, esse apelo, para a pessoa vir aqui, confessar Jesus, receber o perdão, a justificação, as pessoas, se tornam, justas, e aí, a Bíblia diz, que nós estamos, em Cristo, nenhuma, condenação há, para os que estão, em Cristo Jesus, deixa eu repetir isso, nenhuma, condenação há, para os que estão, em Cristo Jesus, aleluia, se eu fosse você, eu deria um grito, glória a Deus, nenhuma, nenhuma, condenação há, por que nenhuma, condenação há, porque nós fomos, justificados, nós fomos, justificados, Jesus, foi condenado, em nosso lugar, nós fomos, então, justificados, aleluia, e aí, agora que somos, justificados, nós, não vivemos, mais, baseado, no nosso, desempenho, na nossa, performance, na nossa capacidade, não, agora, nós vivemos, baseado, na obra, de Cristo Jesus, nos feitos, de Cristo Jesus, e a Bíblia, chama isso, de crer, a Bíblia, chama isso, de fé, o justo, viverá, pela fé, o justo, não vive, pelo seu desempenho, o justo, vive, pela fé, pela fé, aleluia, e, nós vimos, também, na mensagem, anterior, ali, em Marcos, capítulo 11, que, se eu, crer, que acontecerá, aquilo que eu estou dizendo, será assim, e, começamos a conversar, um pouco, sobre a fé, sobre a fé, e, Jesus, certa feita, ele disse, para os seus discípulos, homens, de pequena fé, homens, de pouca fé, e, nós temos aprendido, que, a fé, ela é, ela vem, através da informação, a fé, ela é comunicada, então, se eu tenho, bastante informação, da palavra de Deus, a minha fé, aumenta, se eu tenho, pouca informação, da palavra de Deus, a minha fé, diminui, e aí, eu, sou uma pessoa, de pequena fé, de pouca fé, você encontra, alguém, agitado, pastor, por favor, me ajuda, pastor, eu estou, com uma luta, pequena fé, não, mas, olha, é que, o meu caso, é grave, porque, o meu caso, pequena fé, e, por que, pequena fé, porque, eu estou, recebendo, pouca informação, a fé, vem, pelo, ouvir, eu, estou, ouvindo, pouco, a palavra, de Deus, e, por, ouvir, pouco, a palavra, de Deus, a minha fé, é pequena, pouca informação, pequena fé, muita informação, muita fé, receber, muito, da palavra, de Deus, muita fé, ah, eu, não sabia, porque, eu, tinha que vir aos cultos, semanalmente, para você, receber, informação, para você, ouvir a palavra, e, para a sua fé, crescer, e, ao, crescer, a sua fé, a Bíblia, diz, que, tudo, é possível, aquele, que, crê, e, se, tudo, é possível, aquele, que, crê, você, se, torna, indestrutível, você, se, torna, mais, que, vencedor, você, se, torna, colecionador, de, vitórias, você, se, torna, um, conquistador, este, é o caminho, aleluia, é, por aí, que, devemos, avançar, vocês, aqui, ainda, amém, aleluia, agora, queridos, vamos, trabalhar, um pouco, essa questão, da fé, é, eu, quero, trabalhar, um, ponto, com, vocês, aqui, as, duas, justiças, Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, a, partir, do, versículo 1, Romanos 10, olha, o que diz ali, as, duas, justiças, irmãos, Paulo, está, escrevendo, o, grande, apóstolo, Paulo, o, desejo do meu coração, e a minha oração, a Deus, pelos israelitas, é que eles, sejam, salvos, Paulo diz, isso está no meu coração, esse é meu desejo, essa é a minha oração, versículo 2, posso testemunhar, que eles, tem, zelo, por Deus, mas, o seu zelo, não se baseia, no conhecimento, uma outra versão diz, zelo, sem, entendimento, você pode imaginar, tira um pouquinho ali, você pode imaginar, uma pessoa, zelosa, mas, sem, entendimento, a pessoa é zelosa, mas, ela não tem, entendimento, zelo, sem, entendimento, você sabia, que tem muitas pessoas, muitos cristãos, que estão na igreja, semana, após semana, após semana, após ano, após ano, após ano, e não alcançaram ainda, o conhecimento, o entendimento, traz os dízimos, e as ofertas, semanalmente, na igreja, mas, não sabe, porque fazem isso, oram, mas, não sabe, porque oram, cantam louvores, mas, não sabe, porque cantam louvores, tem zelo, mas, sem, entendimento, a bíblia chama isso, de, religiosos, pessoas, religiosas, mas, não sabem, porque fazem, o que fazem, sem, entendimento, e, Paulo está dizendo, os judeus, os israelitas, eles tem zelo por Deus, mas, sem entendimento, eles guardam a lei, eles se esforçam, mas, sem entendimento, pode imaginar isso, por isso, que a bíblia, nos aconselha, a mim e a você, crescei, na graça, e no, conhecimento, santo, de Cristo Jesus, e, conhecereis, a verdade, e a verdade, vos, libertará, você entende, esse texto, ou não, mais ou menos, imagina o seguinte, alguém, por algum delito, foi preso, ele cumpriu a pena, e, então, o juiz, a pessoa responsável, ok, dá, então, a liberdade dele, olha, você está livre, só que ele está lá na cadeia, e ele não sabe, que ele está livre, o advogado dele, não foi comunicá-lo, ele passa uma semana, passa duas, passa três, passa quatro, ele está livre? Sim ou não? Não, ele ainda está na cadeia? Ele está livre? Não, ele ainda está na cadeia? Ele tem direito, a liberdade? Sim, e por que que ele não está livre? Porque ele não sabe, porque ele não sabe, não foi comunicado a ele, não foi informado a ele, por isso ele continua, na cadeia, continua, prisioneiro, mas ele já tem um documento legal, jurídico, libertando ele? Sim, sim, mas ele não conhece, a verdade do evangelho, não está nas nossas mãos, através da bíblia sagrada, você não tem a bíblia, você tem a bíblia em casa? Tem? Tem, no seu aplicativo, no seu ipad, iphone, ai, 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 todos os ai já tem a bíblia, não é? Você tem a verdade, mas a bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, sem conhecimento, você continua escravo, ah, mas eu deixo a minha bíblia aberta, lá em casa, no salmo 91, não, não, a bíblia não é amuleto, não é amuleto, você pode deixar aberta, no salmo 91, no apocalipse 21, em qualquer lugar, nós precisamos, conhecer, a verdade, e ai, nós somos livres, nós somos libertos, continuando o texto de Romanos 10, versículo 4, portanto, ignorando, o que que eles ignoram? O que que é ignorar? Ignorar é desconhecer, em português a palavra ignorante, as vezes é meio ofensiva, Gilberto, você é um ignorante, parece que eu ofendo, não ofende? Mas não, eu estou dizendo o seguinte, que ele não entende nada, de direito penal, você entende direito penal? Então você é um ignorante, em direito penal, pronto, não é? Todos nós somos ignorantes, em algumas áreas, do conhecimento humano, não somos? Somos. O texto está dizendo, que os, eles são, zelosos, ok? Ignorando o que? Que tema? A justiça, ignorando o que? Você ignora a justiça? Sim ou não? Não, eu acabei de dizer, por que que nós somos justos? Ignorando a justiça, que vem de Deus, e procurando estabelecer, a sua própria justiça, não se submeteram, a justiça, de Deus, desconheceram a justiça de Deus, quem que é a nossa justiça? Cristo Jesus, ignorando, desconhecendo a justiça de Deus, a dádiva de Cristo Jesus, o perdão, que Jesus trouxe, ignorando essa justiça, estabelecendo a sua própria justiça, sabe de uma coisa? Eu vou ser salvo, como é que eu vou ser salvo? Eu vou colocar uma cruz nas costas, e vou caminhar com ela, durante 40 dias, aí eu terei os meus pecados perdoados, são zelosos? São zelosos, mas funciona? Não, porque esta não é a justiça de Deus, olha qual é a justiça de Deus, versículo seguinte, porque o fim da lei, é Cristo, para a justificação, de todo o que crê, o fim da lei, é Cristo, imaginemos o seguinte, Cristo está aqui, eu sou a lei, e eu vim, a lei, dada por Moisés, veio a lei, veio a lei, veio a lei, veio a lei, olha que a lei que chegou em Cristo, o que aconteceu com a lei? Ela, findou, ela acabou, agora daqui para frente, é Cristo, daqui para frente, é Cristo, a lei acabou em Cristo, o fim da lei, é Cristo, se eu, se eu, continuo, mesmo depois do nascimento, morte e ascensão de Cristo, eu quero fazer, eu quero cumprir a lei, eu sou zeloso, mas sou ignorante, um tapado, é o que a Bíblia está dizendo, o fim da lei, é Cristo, e a justificação, ocorre, a todas as pessoas, não importa a raça, não importa a cor, não importa se tem dinheiro, se não tem, não importa se é um PHD, não importa, para todo, o Evangelho, ele é inclusivo, ele recebe todos, olha o próximo versículo, Moisés, descreve, desta forma, a justiça, que vem da lei, ah, então tem uma justiça, que vem da lei? Tem, como que Moisés, descreve a justiça, que vem da lei? O homem, que viver, estas coisas, quais coisas? A lei, não matarás, não furtarás, lá, 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 o homem, que viver, estas coisas, viverá, por meio, delas, versículo 6, mas a justiça, que vem da, fé, então tem a justiça, da lei, e tem a justiça, da fé, mas a justiça, que vem da fé, diz, a justiça, que vem da fé, declara, versículo 7, declara o que? Versículo 8, Mas o que ela diz? O que ela declara? A palavra, está perto de você, a palavra, está na sua boca, e em seu coração, isto é, a palavra, da fé, que estamos, pregando, a palavra, da fé, que estamos, proclamando, Aleluia! A justiça, de Deus, é a justiça, da fé, crer em que? Crer em Cristo, Jesus, saber que Ele, o justificou, se eu aceito isso, agora estou vivendo, a justiça, da fé, e não mais, a justiça, da lei, não mais, a justiça, das obras, quer ver? Deixa eu ajudar você, a entender isso, se eu fizer, tudo, 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 certinho, Deus vai me abençoar, certo, ou errado? Errado, soa bem, no nosso ouvido, não soa? Bacana isso? Olha, eu fiz tudo certinho, olha, eu estou na igreja, eu estou no grupo, eu já me batizei, olha, eu dou dízimo, eu dou oferta, já sou apacentador, estou cuidando de pessoas, estou aconselhando, estou dando o meu tempo, eu faço tudo certinho, eu não recebo multa de trânsito, eu pago meus impostos, eu pago as minhas contas, não dou cheque sem fundo, eu faço tudo certinho, então Deus vai me abençoar, certo ou errado? Errado. Eu estou vivendo a vida cristã, e eu fiz algumas coisas erradas, a semana passada mesmo, sabe, puxa vida, então Deus, Ele não vai me abençoar, certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Não soa certo, não parece certo, ah, eu fiz algumas coisas erradas, então Deus não vai me abençoar, mas isso é lógico, errado. Errado. Se eu, continuo com esse pensamento, esse pensamento, é o pensamento da lei, e a justiça, de Deus, não é a justiça que vem pela lei, a justiça de Deus, é a justiça que vem pela fé, em Cristo Jesus, eu e você, somos abençoados, não pelo que fazemos, eu e você, somos abençoados, pelo que Jesus fez, e eu e você, eu e você, somos abençoados, por causa, de Jesus, e você, recebemos, vitórias, por causa, de Jesus, e não, por causa, daquilo, que fazemos, abençoados, ah, então eu posso pecar, não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo, que se a minha cabeça, for a justiça da lei, eu acho, que se eu fizer tudo certinho, ele vai me abençoar, mas se a minha justiça, for pela fé, em Cristo, eu sei que, o que eu recebo, eu recebo, por causa de Cristo, e não por causa, daquilo que eu, faço, Aleluia, Aleluia, louvado, seja Deus, olha o que diz o versículo, qual que é o versículo, nós lemos, o 8, que nós lemos, Romanos 10,8, tem no 8 ali, o 9, então deixa no 9, se você confessar, com a sua boca, que Jesus, é Senhor, e crer em seu coração, que Deus, o ressuscitou, dentre os mortos, você será salvo, você será salvo, versículo 10, pois com o coração, se crê, eu creio com a minha mente, ou com o coração? Com o coração, eu creio com a minha inteligência, com o meu intelecto, ou com o coração? Com o coração, pois com o coração, se crê para a justiça, e com a boca, se faz confissão, para a salvação, versículo 11, como diz a escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado, aleluia, aleluia, a justiça, que vem da lei, é a justiça da obra, é a justiça do desempenho, a justiça, que vem da fé, é a justiça, onde você descansa, no que Jesus fez, você descansa, na obra, na obra, de Cristo, Jesus, mas Pio, Tiago capítulo 2, versículo 26, vamos ler, Tiago 2, 26, que diz ali, Tiago 2, 26, assim, como o corpo, sem espírito, está morto, também a fé, sem obras, ela está, morta, a fé, então, ela precisa de, obras, quais são as obras, da fé, atravessar, a velhinha na rua, obras da fé, é, é, quais são as obras da fé, as obras da fé, é trazer o, 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 o quilo, que o meu grupo familiar traz, para ajudar as pessoas carentes, essa é a obra da fé, não, qual que é a obra da fé, a obra da fé, é subir no monte de madrugada, e orar, aleluia, isso é obra da fé, é, não, não é, a obra da fé, é jejuar, é, não, a obra da fé, é ler a bíblia, não, é vir ao culto, não, é louvar, não, é adorar, qual que é a obra da fé, se você não sabe, qual é a obra da fé, a sua fé é morta, você não está fazendo ela, a fé sem obra é morta, você precisa fazer a obra da fé, qual que é a obra da fé, você não sabe, então a sua fé é morta, meu Deus do céu, qual é a obra da fé, meu irmão, qual é a obra da fé, a fé, necessita então, de obra, qual a obra da fé, a obra da fé, é, crer, a obra da fé, é, crer, fé é uma coisa, crer é outra, deixa eu lhe explicar, deixa eu lhe explicar, um camarada, ele estava passando, numa corda bamba, num cabo de aço, entre dois, entre, sobre um abismo, entre dois montes, e ele chega ali e diz, vocês tem fé, que eu consigo atravessar esse cabo, o povo aplaudiu, sim, vamos ensaiar aqui, diga sim, sim, isso, fé, aí o equilibrista, pegou aquela vara e, ops, e atravessou, o povo aplaudiu, vai lá, aplaude lá, aqui desse lado, ele tinha, um carrinho, carrinho de mão, no interior, a gente chama de carriola, carrinho, carrinho de mão, desse que a gente usa, na construção civil, carrinho de mão, ele tirou aquele pneu, deixou só o aro, e perguntou assim, vocês creem que eu consigo atravessar, atravessar, empurrando esse carrinho, como o povo disse, sim, você tem fé, sim, então ele pegou o carrinho e, atravessou, chegou do outro lado, o povo aplaudiu, aí ele falou, você tem fé, que eu posso colocar aqui, um saco de cimento, e atravessar com esse saco de cimento, o povo disse, sim, então ele, atravessou com um saco de cimento, ele disse, isso, tem aplauso, esqueci, tem um aplauso, esse equilibrista, sucesso total, ele perguntou assim, escuta, você tem fé, que eu posso colocar uma pessoa, sentada nesse carrinho, de mão, e atravessar com ele, sim ou não? sim, então vem, senta aqui, sim, vem e senta aqui, se você vier, e sentar, você, crê, se você não vier, e sentar, você só tem, fé, a obra, da fé, é o, crê, a fé, sem obra, ela é, morta, ela é morta, aí você precisa, sentar no carrinho, e ele atravessa com você, você está, crendo, você está, crendo, isso é, crê, isso é, crê, então a, a obra, ela necessita, a fé, necessita de obra, que é, crê, crê, eles, elas, o crê, subdivide em, duas atitudes, o crê, subdivide em, falar, e o crê, se subdivide em, honrar, eu creio, se você crê, você fala, se você crê, você honra, obras da fé, por exemplo, olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, agora vamos fazer um rali aqui, nesses textos, Gênesis 1, 3, disse Deus, haja luz, o que que Deus fez? o que que Ele fez? Ele falou, disse Deus, haja luz, e houve luz, versículo 6, Gênesis 1, 6, depois, disse Deus, haja entre as águas, um firmamento, que separe águas de água, disse Deus, Deus fez o que? Ele falou, Gênesis 1, 9, e disse Deus, Gênesis 1, 11, 11, então, disse Deus, versículo de número 14, disse Deus, versículo de número 20, disse também Deus, versículo de número 24, versículo de número 24, e disse Deus, versículo de número 26, então, disse Deus, capítulo 2, versículo 2, Gênesis 2, 2, no sétimo dia, Deus já havia concluído a, concluído o que? concluído o que? que realizara, e nesse dia, descansou, escuta, que obra que Deus fez? que obra que Deus fez? disse, 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 qual é a obra da fé? crer, o crer, subdivide em, dizer, e honrar, Deus disse, 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 e, descansou da obra, já tinha visto isso na Bíblia ou não? já? Deus disse, haja luz e houve luz, Deus disse, Deus disse, Deus disse, e descansou Deus, da obra que fizera, que obra que Deus fez, espio, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, e ele disse, olha o que está escrito em Hebreus 11, 3, Hebreus 11, 3, pela fé, entendemos, que o universo, foi formado, pela, pela fala, pela palavra, por Deus ter dito, tudo o que você vê, tudo o que você enxergar, veio a existir, pela palavra, passou a existir, pela palavra, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, então a obra da fé, é crer, é crer, a obra da fé, é crer, e o crer, se divide, em dois, falar, e, o segundo, honrar, falar, falar, e honrar, a obra da fé, é crer, crer, é falar, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, 2 Coríntios 4, 13, está escrito, crie, por isso, vamos ler todos juntos, crie, por isso, uma vez mais, crie, por isso, crie, por isso, falei, o falar, é, a obra, do crer, o crer, é a obra da fé, eu crie, por isso, eu falei, se eu não tivesse crido, eu não teria, falado, e o segundo, então, é, a honra, Malaquias, capítulo 4, de 6 a 9, Malaquias 4, de 6 a 9, olha o que está escrito aqui, ele fará, com que os corações dos pais, se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos, para seus pais, do contrário, eu virei, e castigarei, a terra, com maldição, versículo 7, não tem? deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir na minha anotação aqui, não é o capítulo 4 que eu quero, só um minutinho, enquanto você espera, dê glória a Deus, diga aleluia, louvado seja Deus, esses dias, não é 4, é 1, 6, esses dias, eu encontrei o missionário R. R. Soares, no aeroporto, e aí, conversando com ele, aí irmão, tudo bem, como está? Oi, tudo bem, bom revê-los e tal, e aí, eu falei assim, irmão Soares, esses dias, eu vi um programa assim na televisão, e você, precisava achar um versículo, e você folhou para lá, folhou para cá, folhou para lá, folhou para cá, e falou, um minuto na televisão, uma fortuna, ele olhou para mim, deu risada, e falou, é verdade, ele falou, mas é assim mesmo, é natural, o povo quer que seja bem natural, bem espontâneo, nada daquela coisa editada, profissional, mecânica, Spielbergiana, Hollywoodiana, cheio de efeitos especiais, é coisa bem natural, então não é o 4, é o 1, ok? 1, 6, O filho honra, a palavra aqui honra, a seu pai, e o servo honra o seu senhor, se eu sou pai, Deus está dizendo, se eu sou pai, onde está a honra, que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor, que me é devido, que me deve? Pergunta o senhor dos exércitos, a vocês, sacerdotes, são vocês, que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira, termos desprezado o teu nome? Versículo 7, trazendo comida impura, ao meu altar, e mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira, te desonramos, ao dizerem, ao dizerem, que a mesa, do senhor, é desprezível, versículo 8, na honra, aliás, na hora, de trazerem animais cegos, para sacrificar, vocês não veem mal algum? na hora, de trazerem animais, aleijados e doentes, como oferta, também não veem mal algum? Tentem oferecer, oferecê-los, esses animais cegos e aleijados, de presente ao governador, será que ele, se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o senhor, dos exércitos, o 9, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenham compaixão, de nós, será que com esse tipo, de oferta, ele os atenderá? Pergunta, o senhor, dos exércitos, qual é a segunda, obra da fé? Honrar, 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 está ligado, a obediência, eu não consigo, honrar o meu pai, se eu não obedeço, o meu pai, honrar, está ligado, a obediência, crie, por isso falei, o crer, se divide em falar, e se divide em honrar, se divide em obedecer, quando eu obedeço, quando eu honro, eu estou honrando, e quando eu honro, eu preciso, declarar, eu preciso, falar, vamos, mais um pedacinho aqui, depois eu encerro, viver da fé, segundo ponto, para você, viver da fé, Gálatas capítulo 3, de 11 e 12, viver da fé, Gálatas 3, 11 e 12, olha que texto maravilhoso, é evidente, que diante de Deus, ninguém, é justificado, ninguém, se torna justo, pela lei, o justo, viverá, pela, fé, diante de Deus, eu me torno justo, pela, fé, e fé, precisa de obra, a fé, precisa de crer, e crer, significa em, falar, e significa em, honrar, versículo 12, a lei, não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar, essas coisas, por elas, viverá, viverá, o favor de Deus, é meu, pela fé, em Cristo Jesus, todas as bênçãos, de Deus, são minhas, pela fé, em Cristo Jesus, pela fé, na obra, de Jesus Cristo, quando eu creio, na obra, de Jesus Cristo, não há, não existe, limites, para a minha vida, quando eu creio, na obra, de Cristo Jesus, não há, limites, para a minha vida, porque tudo, é possível, aquele que, crê, crê, na obra, de Cristo Jesus, crê, nos feitos, de Cristo Jesus, meu irmão, por exemplo, você precisa crer, que você está, no melhor lugar, que você poderia, estar hoje, você precisa, crê nisso, ei, eu estou, no melhor lugar, que eu poderia estar, eu estou recebendo, ensinamentos, da palavra de Deus, eu estou, recebendo, informações, para a minha fé, crescer, e quando você, começa a ouvir, a palavra do Senhor, a chama do Espírito, o fogo do Espírito, começa, a aumentar, e começa, a queimar, o seu coração, o seu Espírito, a verdade, de Deus, começa, a libertar você, a liberar você, a introduzir você, numa dimensão, que você, nunca, experienciou, nunca, experimentou, nunca, viveu, você, você, crê nisso, aleluia, louvado, seja Deus, queridos, a palavra de Deus, ela é, poderosa, você, está, ouvindo, sabedoria, deixa eu, repetir isso, você, está, ouvindo, sabedoria, a palavra de Deus, nos torna, mais, sábios, do que, os nossos mestres, na faculdade, porque, nós estamos, experimentando, a sabedoria, do alto, não a sabedoria, da terra, não a sabedoria, deste mundo, abre, o seu espírito, e comece, a falar fé, agora, você, já sabe, o que significa, a expressão, falar fé, o que é falar fé, falar aquilo, que você, crê, é verdade, eu estou recebendo, sabedoria, é verdade, eu estou recebendo, e você, começa a falar, aí, você diz, aleluia, você diz, amém, você diz, glória a Deus, isso é verdade, você está, falando, fé, não mais, medo, não mais, derrota, não mais, covardia, há sim, esperança, uma chama, no teu espírito, o texto de Gálatas, ora, a lei, não procede, da fé, fazer, não é, da fé, crer, é, da fé, crer, é, da fé, enquanto, você faz, enquanto, você luta, para não pecar mais, enquanto, você luta, para crescer, na sua empresa, enquanto, você luta, para crescer, no seu negócio, para ter uma promoção, enquanto, você luta, o diabo, te vence, enquanto, você faz, o diabo, vence, e derrota, você, semana, por semana, por semana, por semana, por semana, você ganha, daqui a pouco, o diabo, toma de volta, você ganha, o diabo, toma de volta, porque, você está, fazendo, você está, lutando, se você, crer, se você, crer, o diabo, é derrotado, o diabo, é derrotado, aleluia, 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 quando, nós, cremos, nós, falamos, e nós, honramos, a Deus, com obediência, essas, são as obras, da fé, você, honra, Deus, você, exalta, Deus, você, glorifica, Deus, você, dignifica, Deus, e você, coloca, o diabo, debaixo, dos seus pés, meu irmão, eu, vou escandalizar, você, eu, vou escandalizar, você, prepare, aperte os cintos, prepare, deixa eu escandalizar, você, você, não, tem, que, ficar, lutando, contra, o diabo, você, sabia disso? Está amarrado, não sei o que, está amarrado, você, não, tem, que, não, tem, que, vai, lutar, com, alguém, que, já, está, na, lona, já, está, com, cabeça, massacrada, com, cabeça, derrotada, convencido, derrotado, as, as vezes, nós, o diabo, vê, o diabo, ele, é tão derrotado, ele, é tão, falrado, Ele é tão desgraçado Que a Bíblia diz que ele não tem nem a chave da casa dele A Bíblia diz que a chave do inferno está nas mãos de? Se Jesus tem a chave do inferno nas mãos dele Que Jesus reina sobre o inferno também Aleluia! Aleluia! A maior arma Ouça isso A maior arma que o inferno tem, que o diabo tem Chama-se morte E a Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno Ele é governador Ele é rei Ele é senhor Ele é poderoso Ele é Deus Eu creio Por isso eu falo Eu creio Por isso eu honro o meu Jesus Eu creio Por isso eu adoro o meu Jesus Aleluia! Eu quero encerrar Eu tenho muita coisa para falar Mas eu quero encerrar A Bíblia diz que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus Diga eu creio Diga eu creio Eu creio Eu creio A Bíblia diz que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus Diga eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Você é um sucesso Eu creio Você é indestrutível Eu creio Você é mais que vencedor Eu creio Aleluia 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 Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 Versículo 19, 20 e 21 Romanos 4 Vocês poderiam colocar uma cadeira para mim aqui? Romanos 4 Está falando de Abraão Sem se enfraquecer na fé Aqui pode ser aqui embaixo Sem se enfraquecer na fé Queridos A Bíblia fala que existe pequena fé A Bíblia fala que existe grande fé E a Bíblia diz que existe uma fé fraca Você já viu isso na Bíblia? Pequena fé Pequena fé porque não tem informação Grande fé Quem tem informação A grande fé É aquela fé que você recebe pela palavra Você crê Você fala e você honra Grande fé E aí a Bíblia fala sobre enfraquecer na fé É fraca A palavra grega para enfraquecer aqui No grego é astenia Se eu disser para o doutor Verde Doutor Verde, esse paciente está astênico Você entende? Claro Porque é uma linguagem É uma palavra médica Tem mais médica aqui no meio ou não? Olha o Duzilek está lá Duzilek, você entende astenia? Claro Olha a palavra médica O que é um paciente astênico? Paciente fraco Anêmico Fraco Prostrado Sem força Sem vigor Astênico Sem a fé Sem se enfraquecer Sem se tornar astênico na fé Abraão creu que o seu corpo já estava sem vitalidade Ok? Ele sabia Ok? Ele reconheceu Olha, meu corpo está sem vitalidade Pois já contava cerca de 100 anos de idade Já era velhinho Quem tem 100 anos de idade aqui? Só para pegar um exemplo Tem alguém? Só para testemunhar que o corpo com 100 anos fica fraquinho Olha lá Não tem ninguém E que também o ventre de Sara já estava sem vigor Sara também já era velhinha Ok? O próximo Mesmo assim Ele descreve as circunstâncias Ele com 100 anos A esposa dele velhinha Mesmo assim Mesmo com essa circunstância Pio, a minha empresa está com um problema financeiro Mesmo assim Pio, eu estou com uma crise na minha casa Mesmo assim Pio, eu preciso realizar alguns projetos E está difícil, eu não consigo avançar Mesmo assim Não O quê? Não duvidou Não duvidou Mesmo assim Não duvidou Nem foi incrédulo em seu coração Mesmo assim Ele não duvidou Nem foi incrédulo em relação Aquilo que Deus havia prometido a ele Mas ele foi fortalecido em sua fé E deu glória a Deus Uma outra versão diz Ele foi fortalecido em sua fé Dando glória a Deus A gente não entende o que a gente lê na Bíblia Olha o que Abraão fez Para não ser astênico Para não enfraquecer na fé Deu uma fé anêmica Fraquinha Sabe o que ele fez? Ele olhou Velhinha A esposa dele, velhinha Circunstância, terrível Eu tenho uma promessa? Tenho Eu preciso fortalecer a minha fé Como é que eu vou fortalecer a minha fé? Abraão levantava as mãos e dizia Deus, eu te louvo Aleluia Louvado seja o teu nome Deus, bendito é o Senhor Deus, eu não entendo Eu não entendo Mas eu louvo a ti Louvado seja o teu nome Ele não pediu um culto de louvor e adoração Aleluia Ele estava louvando Estava adorando a Deus Ele estava exaltando a Deus Ele levantava mãos santas na presença de Deus Ele olhava para as estrelas e dizia Senhor, assim será a minha descendência Aleluia Esta é a sua promessa O Senhor é o Deus que prometeu O Senhor é o Deus que vai cumprir Não existe coisas impossíveis para o Senhor Não importa que eu tenha 100 anos Que a minha esposa tenha 90 anos Não importa, Senhor, que o meu corpo já não sinta mais a vitalidade Mas a minha fé, ela é forte Eu fortaleço a minha fé Dando glória a Deus Dando honra a Deus Exaltando a Deus Cantando louvores a Deus Dançando na presença de Deus Honrando a Deus Uma das razões pelas quais nós cantamos, cantamos, cantamos Porque o louvor, ele fortalece a sua fé Aleluia Eu sempre digo, se você conhece a letra de cor Feche os olhos Põe valor, põe conteúdo, põe peso, põe importância na palavra que você está cantando Aí você fortalece a sua fé O nosso problema é que a gente está cantando Mas a gente está pensando, escuta, será que está na hora do almoço? E aquela pizza? Você está cantando e diz, olha, ela pintou o cabelo de outra cor A gente está cantando e diz, puxa, que vestido bonito A gente está cantando Mas nós não estamos ali O louvor precisa sair do nosso espírito A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Se você conhece a letra da música Feche os olhos E coloque sentido, coloque força Nas palavras que você está cantando Para Ele E você fortalece a sua fé E você fortalece a sua fé E você fortalece a sua fé Romanos 8, 28 E você fortalece a sua fé E você fortalece a sua fé E você vai ficando um gigante Sabemos que Ele diz, olha o que o texto está dizendo Nós sabemos, amém? Nós sabemos disso Não somos ignorantes Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Quantos aqui foram chamados de acordo com o propósito de Deus? Aleluia Para a salvação Para reinar, para governar Sabemos que todas as coisas contribuem Para o bem daqueles que amam a Deus Pio todas as coisas Todas as coisas Se eu sei que todas as coisas contribuem para o bem Não importa a circunstância Não importa o que está acontecendo ao meu redor Eu glorifico Eu adoro Eu exalto Eu não quero nem saber Eu quero glorificar Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem Todas as coisas somam para o meu bem Por isso eu adoro Por isso eu exalto Porque as coisas não determinam a minha fé em Deus O que determina a minha fé em Deus É a palavra de Deus que foi plantada Enxertada no meu coração Aleluia Vocês estão me seguindo? O texto diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas Sabe o que significa? Que não importa a adversidade pela qual você está passando O fim é certo e a vitória virá Aleluia Aleluia É isso que está escrito Ele disse que todas as coisas cooperam para o teu bem Todas as coisas cooperam para o teu bem Recita esse versículo Coloque ele na tela da sua televisão Ao invés de ficar lendo a televisão Fica lendo esse versículo Todas as coisas cooperam para o meu bem Todas as coisas cooperam para o meu bem Todas as coisas cooperam para o meu bem Dali a pouco aquilo vai entrar dentro de você Entra no teu espírito Entra na tua alma Entra no teu ser Até os teus ossos Está impregnado com a palavra A fé vem pelo ouvir E você começa a crer E aí você não tem dificuldade de adorar Eu não entendo Posso tirar a cinta? Posso? No interior a gente diz tirar a guasca Posso? Uma cintada com amor no teu lombo Com muito carinho Você me permite? Eu não entendo porque você chega atrasado no culto Eu não entendo Eu não entendo como você perde o nosso momento de louvor e adoração Eu não entendo Abraão Abraão não enfraqueceu na fé Dando glória a Deus Viu? Mas eu estou passando por problemas Por lutas Dei glória a Deus Esse texto está dizendo Que todas as coisas cooperam para o seu bem O texto não está dizendo Que você vai entender Todas as lutas e tribulações Você vai entender a razão A Bíblia não está dizendo Que você terá todos os seus porquês respondidos A Bíblia não está dizendo isso A Bíblia está dizendo Que não importa a situação A diversa Luta O problema Isso soma Isso coopera Para o seu bem Aleluia Enquanto você não vê o fim dessa luta Dessa corrida Enquanto você está no ringue Lutando Você dá glória a Deus Aleluia Louvado seja o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Exaltado seja o teu nome Tu és digno Jesus Eu te glorifico E a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais Estamos nos lugares altos Glorificando a Ele Exaltando a Ele Bendizendo a Ele Glorificando a Ele E esse texto também diz Todas as coisas cooperam para o bem E tudo o que Deus criou Tudo E disse Deus E disse Deus E disse Deus Tudo o que Ele criou Toda a obra de Deus Foi criada Por uma única razão Para servir você Para servir você Para servir você Todas as coisas Todas as coisas Operam para o bem daqueles que amam a Deus Vamos ficar em pé Por gentileza Aleluia Senhor Rompendo em pé Minha vida se revestirá Eu quero te ouvir você Vou ter o bem daqueles que amam a Deus Minha vida se revestirá Com o bem daqueles que amam a Deus Minha vida se revestirá Com o bem daqueles que amam a Deus Se for possível Levantes as tuas mãos Como gesto de adoração Como gesto de culto a Deus E derrame diante Dele Uma meia dúzia de frases De gratidão De exaltação Loure o Senhor Adore o Senhor Diga o quanto você o ama O quanto ele é central Na sua existência Jesus A nossa justiça Aleluia 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 Tu és maravilhoso Jesus Espírito Santo Eu sei que o Senhor está nos levando A uma dimensão Que ainda não experimentamos Eu posso ver o Senhor Com os olhos do Espírito Cada um de nós Rompendo em fé Eu posso ver o Senhor Empresas crescendo e multiplicando Eu posso ver o Senhor Uma igreja forte Marchando, conquistando Baseado na justiça de Deus Que é pela fé Em Cristo Jesus Começa a receber meu irmão Existe algo sobre você Da parte de Deus Começa a receber Começa a receber Aí está A glória de Deus Aí está Aí está Eu te buço Eu te buço Aí está Aí está Aí está Com fogo Mais da sua glória Mais do seu poder Pai eu declaro Sobre a vida Do meu irmão Sobre a vida Da minha irmã Uma semana Extraordinária Eu declaro Senhor Passos Passos firmes E não mais vacilantes Eu declaro Eu declaro Que haverão grandes surpresas Por crermos na obra de Cristo Jesus Eu declaro Senhor Que todo o espírito de enfermidade Já foi amarrado e banido Expulsado Em nome de Cristo Jesus Eu declaro a plenitude do teu espírito A plenitude da tua glória Pai é onde o diabo colocou as mãos Eu ordeno nesta hora Solte esse processo Solte essa causa Solte agora esta mente Solte esta vida agora Em nome de Jesus Sim, 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 Senhor Aí está 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 Sim, 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 sim Aí está Aí está Aí está Aí está O Senhor te toma pela tua mão Ele fortalece os seus joelhos Aí está A alegria do Senhor É a tua força, meu irmão Sim, Senhor Amém 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 Mais da sua glória Amém 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 Nós passamos a existir por causa do amor de Deus. Passamos a existir por causa do amor de Deus. Você existe porque você nasceu no coração de Deus antes de você ser gente de vida. Aleluia. Bendirei o Senhor, meu Senhor. Adore, Ele é digno. Ele é digno. Fortaleça a sua fé. Ele é digno. Como nunca cantei, cantarei. Adoro o teu santo nome. Bendirei o Senhor, meu Senhor. Canto o teu santo nome. Como nunca cantei, cantarei. Adoro o teu santo nome. Amanheceu, novo dia vem. Eu canto a ti mais uma vez. Por tudo o que for e por tudo o que vier a mim. Senhor, cantando quando a noite vem. Canto o teu santo nome. Canto o teu santo nome. Enquanto você canta, sua fé fortalece. Enquanto você é grande, teu coração é. Ligo em amor e miseria e glória. Canto o teu santo nome. Por tua bondade, eu seguirei cantando. Canto o teu santo nome. Canto o teu santo nome. Adoro o teu santo nome. O dia vem em que as forças falham. E o final se aproximará. Minha alma segue cantando sem fim. Por dez mil anos e pra sempre mais. Vendirei o Senhor, meu Senhor. Canto o teu santo nome. Como nunca cantei. Cantarei. Cantarei. Adoro o teu santo nome. Cantarei. Vendirei o Senhor, meu Senhor. Canto o teu santo nome. Como nunca cantei. Cantarei. 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 Adoro o teu santo nome. Canto o teu santo nome. Pedirei o Senhor, meu Senhor. Canto o teu santo nome. Canto o teu santo nome. Rendirei o Senhor, meu Senhor Canto o Teu Santo nome Como nunca cantei, cantarei Adoro o Teu Santo nome Adoro o Teu Santo nome Adoro o Teu Santo nome Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A Música